Recentemente eu fiz uma enquete na aba Comunidade aqui do canal, perguntando se vocês eram time Machado ou time Espada, e a maioria respondeu time Espada. Então hoje eu vim aqui no PvP Legacy pra testar se realmente a Espada é mais forte que o Machado ou não. Comenta aí quais itens eu deveria testar pro PvP dar 1.18. Lembrando que agora o Tridente, a Besta e até o Cristal Duende viraram itens de PvP. Então fala aí qual item que eu deveria usar no próximo vídeo. Vamos lá pros nossos testes. Bom, já montei meu kit aqui, um Full Dima, uma Espada e um Machado de Diamante, e é isso aí. Agora é só a gente tretar com os caras. E se você quiser ganhar o Minecraft original é muito simples, você não precisa gastar nenhum centavo. É só clicar no link da descrição e assistir minhas lives na Twitch. Lá você ganha pontos me assistindo e pode trocar esses pontos por uma conta de Minecraft só sua e totalmente de graça. Se você quiser saber mais, clica no primeiro link da descrição e agora bora voltar pro vídeo. Tá, vamos lá, estamos aqui na primeira partida. Minha tática vai ser bater e correr. Bate e corre. Assim eu não tomo combo. E também eu não tomo muito hit a mais. Tá, o cara foi esperto porque ele trocou. Mas mesmo assim eu ganhei. O cara percebeu que a espada não ia fazer ele ganhar e trocou pro Machado, vocês viram? Tá, beleza. Esse cara vai vir no Machado também. Trocou pra espada. Trocou pra espada. Olha isso. Mesmo ele me acertando mais, ainda assim eu ganho. Mano, é impossível ganhar de Machado. Bom, tem uma chance mínima de o cara ser muito bom na espada e aí realmente não vai ter como, tá ligado? Você ganhar do cara. Mas uma tática pra você não ser combado e acabar perdendo é dar um hit e virar pra trás pra correr. O cara talvez consiga te acertar dois hits, igual esse cara que fez, mas não tem jeito, mano. Machado dá muito mais dano. Se liga, já vai morrer. Vai. Vai de base. Mano, mesmo ele tendo mais Attack Speed e ele acertando a mira, não tem como ganhar de Machado. É impossível. O cara pode ter a mira que for. Pode acertar quantos critical eu quiser. Olha isso, eu tô com a vida cheia. Não tem como, velho. Tadinho, o cara usou a espada. Acertou todos os hits, mas não valeu de nada. Bom, eu tô com um streak de 12. Eu ganhei 12 partidas só testando o Machado contra a espada. Mas agora eu vou fazer o papel do adversário. Eu vou com a espada enquanto os caras vão de Machado. Provavelmente eu vou perder várias vezes, mas eu quero muito tentar ganhar pelo menos uma de espada contra Machado. Só pra ver o quão difícil que é isso. Beleza, ele vai de Machado, né? Ele vai de Machado, deu ruim. Ai, meu Deus. Ele trocou. Ai, que dano. Tá, eu não vou usar Machado. Eu não vou usar Machado. Machado tá proibido. Ai. Nossa, mano. Tira muito dano, velho. Uh, ganhei. What? Tá, espada também ganha jogo. Mas, mano, você tem que acertar muito hit. Você tem que dar crítico toda hora. E é bem mais difícil. Então, acho que eu sou time Machado. Acho que Machado tá mais roubado na nova versão. Espero que vocês tenham curtido esse teste aí que eu fiz. Eu me inspirei um pouco no Capade nesse vídeo. Eu sei, eu tô roubando muito vídeo dele. Mas é porque o canal dele é muito bom. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês conhecerem. E é nóis. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Passa lá nas lives. E falou.